Irmãos, graças e paz. Amém? Louvado seja Deus. Que bênção essa noite tão gloriosa. Deus é muito bom. Eu abracei ali na porta alguns meninos, uns homens agora, né? Mateus Henrique, Kleber. E eu cheguei aqui, eles eram crianças. Eu falei, rapaz, eu cheguei aqui, vocês eram meninos, agora vocês são homens. Louvado seja Deus. Olhando para essa criançada linda aqui, eu falei, Deus, só tem três que eu não batizei. Benção pura. Gente, bom demais poder fazer parte da história de vocês. Da história de Jesus na história de vocês. Uma benção maravilhosa. E nessa noite eu quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia lá em Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, no capítulo 2. Quem não veio de manhã, a igreja fez uma despedida para esse vosso pastor. Depois de dez anos pastoreando aqui, o senhor está nos levando para outras latitudes, para a capital paulista. Então, a hora da choradeira foi de manhã. Agora é a hora de alegria, de louvar o senhor pelo Natal e pelas bênçãos derramadas sobre nós. E eu vou pregar em dois versículos hoje. Lucas 10, Lucas 2. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Lucas, capítulo de número 2. Quem encontrou, pode dizer, achei. Maravilha. Glória a Deus. Bom, pelo menos aprender a Bíblia nesses dez anos, vocês aprenderam. Deus abençoe. Glória a Deus. Vocês já sabiam. Estou brincando, irmãos. Só para não perder a piada. Vamos lá. Lucas 2, 10 e 11. Assim diz a palavra de Deus. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o senhor. Vamos ler, amados irmãos, todos juntos, amados irmãos, nesse instante. Vamos lá. Os mesmos versículos. Lucas 2, 10 e 11. Assim diz a palavra de Deus. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o senhor. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Porque só tu és Deus. Obrigado pelo teu maravilhoso amor manifesto a nós, na pessoa de Jesus. Ó Deus, tua palavra diz que todos somos pecadores. Carecentes da glória de Deus. Ninguém aqui é melhor do que qualquer outra pessoa. Tua palavra ensina que todos merecíamos a tua ira. O próprio pregador merecia ir para o inferno. Mas o senhor Jesus nos amou. E deu a vida na cruz por nós. E por causa da obra dele na cruz, nós temos perdão de pecados. Obrigado por essa noite tão especial. Pela cantata das crianças. Ó Deus, pela cantata do coral também. Que tivemos às 17h30. Continua a conduzir o culto. Abençoa a tua palavra. O que resta dele fala poderosamente a cada um dos corações que aqui está. Abençoa esta igreja, Deus. Que nesse púlpito seja sempre pregada, única e exclusivamente a tua palavra, que aponta para Jesus, o nosso Salvador. Abençoa a tua igreja e fala conosco. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e amigos que aqui nos visitam nessa noite, eu contei isso às 17h30. Quando o homem, amados irmãos, chegou na lua, no ano de 1969, aconteceu algo muito interessante. Havia uma grande corrida, amados irmãos, na Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. E a União Soviética conseguiu colocar o primeiro homem no espaço. E isso foi uma grande derrota para os americanos. Mas eles partiram para uma grande luta. E no ano de 1969, quando aqueles homens sobem no Apolo e descem na lua, e Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na lua, então o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, que se dizia cristão, evangélico, vai para a frente da televisão no país e diz o seguinte, hoje é o dia mais importante da história da humanidade. O dia em que o homem pisou na lua. E se termina aquela reportagem, quando ele, na sua casa branca, sentado no seu salão oval, no telefone preto, daqui a pouco recebe uma ligação do maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham. E ele liga para o presidente e diz, senhor presidente, hoje é um dia de um grande feito histórico da nossa nação. Mas eu ouvi o senhor dizer na televisão que esse é o dia mais importante da história da humanidade, o dia em que o homem pisou na lua. O senhor está equivocado, senhor presidente. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia no qual Deus pisou na terra. Natal é isso, amados irmãos. Deus se fazendo homem sem deixar de ser Deus. Vivendo uma vida de obediência e no auge da sua vida, Deus, homem, Jesus Cristo, dá a sua vida na cruz para apagar os teus pecados, os meus, os pecados de todos aqueles que nele creem. E ele ressuscita. E todo aquele que nele crer, que recebe a bênção de ouvir a promessa do perdão, da justificação, de ser livrado de culpa diante do tribunal de Deus, de ter um lugar garantido nos céus depois que partir daqui. Mas de ter o Espírito Santo morando no seu coração. e viver uma vida cheia de paz e alegria, porque tem o Senhor presente ao seu lado aqui. Ah, amados irmãos, o dia mais importante foi o dia em que Deus veio ao mundo para nos salvar na pessoa de Jesus. E nesse capítulo que agora lemos, amados irmãos, Lucas descreve isso com uma acurácia e uma historicidade brilhante. Ele diz que Deus usa, amados irmãos, César Augusto para fazer, amados irmãos, nos dias em que Quirino era governador da Síria, com que todo o povo do seu império voltasse para a cidade de origem da sua família para se recensear, para que fosse mais fácil a cobrança de impostos para os romanos. Então José e Maria voltam, amados irmãos, mas eles nem sabiam que estavam cumprindo a profecia que o Messias teria que nascer em Belém. E eles chegam ali, irmãos, e a Bíblia nos conta que o próprio Filho de Deus não teve lugar na hospedaria. Não havia lugar para ele. Nenhuma das pousadas e hospedarias o receberam. Então designaram a ele, amados irmãos, um curral, um chiqueio, e deixaram ele ali, amado irmão, nascer num coxo, lugar onde os animais comiam. O próprio Deus vem de maneira humilde para zombar de toda empafa e glória humana. Nasce num coxo, num curral, para demonstrar que Deus, o Deus da glória, se humilhou e veio dar a vida na cruz para nos salvar. Depois que Jesus nasce, enfaixado naquele lugar, a Bíblia nos conta a história que havia uns pastores naquela região desértica de Belém. Eu não sei se você sabe, mas a cultura do pastor de ovelhas é que ele sai de casa e fica muitas vezes numa região inóspita, distante. Ele dorme várias noites fora de casa. Ele tem que ficar atento porque ladrões vêm assaltar o seu rebanho. Ele tem que ficar atento para matar o urso, o leão ou o lobo que vem contra o seu rebanho. Ele é desprezado na sociedade. Alguns pastores daqueles dias de Israel, por não terem alimento, acabavam saqueando algumas fazendas. E ali estão aqueles homens. E é impressionante ver a perspectiva de Deus usando Lucas para mostrar que o Senhor quer alcançar, inclusive, os humildes. Porque esses homens que são os desprezados da sociedade e estão ali, e a Bíblia diz, eles estão acostumados com a monotonia da noite. Talvez eles já sabiam contar a posição de cada uma das estrelas no céu. Tudo sempre acontecia do mesmo jeito. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. A glória de Deus, imagina a glória poderosa de Deus que brilha como o sol na sua força, brilhou ao redor deles. e eles ficaram literalmente tremendo de mim. Eu imagino que eles pensaram, agora talvez o fim chegou. Ah, amados amigos e irmãos, mas o anjo os acalma, os pastoreia, quando diz a eles, não tenham medo. Ele revela a eles que o Natal é uma grande bênção. O texto nos apresenta a bênção do Natal. E ao olhar para a palavra de Deus, amados irmãos, a bênção do Natal é a melhor de todas as notícias. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a bênção do Natal é a melhor de todas as notícias. Versículo de número 9, versículo de número 10, melhor. Olhe para o texto comigo. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal é uma bênção porque ele relata a melhor de todas as notícias, querido amigo e irmão. A Bíblia nos conta, amados irmãos, a história da humanidade. A Bíblia diz que o Deus eterno, que é santo, justo e bom, criou todas as coisas para a sua glória. E criou o homem como coroa da criação para refletir a sua imagem no mundo. Mas esse homem, no lugar de adorar esse Deus santo e maravilhoso, que lhe tinha provisto de tudo, resolveu rebelar-se contra esse Deus. E esse homem insulta o Senhor e agora peca contra ele. E agora todos nós nascemos pecadores e nenhum de nós faz as coisas para agradar a Deus. Mas nós queremos satisfazer o desejo do nosso coração. E de maneira tremendamente egoística vivemos para nos satisfazer a nós mesmos. E não para adorar esse Deus santo, que fez tudo e deu tudo por nós. Ora, querido amigo e irmão, irmão, se esse Deus é justo, ele tem que nos punir. Porque se nós o rejeitamos, o insultamos, não fazemos o que a sua palavra diz. Se ele é justo, como ele diz que é na Bíblia, alguém tem que pagar o que nós fizemos. Imagine, querido amigo e irmão, que você está aqui nesse culto e vai chegar o dia de Natal e toda a sua família vai estar reunida e de repente alguns traficantes invadem seu prédio, entram no seu apartamento, metralham todos os homens, certo? Sobra só você e eles abusam sexualmente das mulheres e de repente você se esconde e chega o dia do julgamento, eles são presos. E aí chega lá no julgamento, o juiz vai e fala assim, eles têm bom comportamento, eles deram cesta básica durante um ano no asilo de Verlinhos lá do Núcleo Bandeirante. Eles não precisam ser condenados, eu os declaro inocentes, estão livres, não precisam ser presos. O que você varia nos passos a nós? Você gritaria, você insultaria o juiz, você fala, que maluquice é essa injustiça? Meu querido amigo e irmão, não é porque você deu cesta básica para alguém, não é porque você cuidou do seu pai e da sua mãe ou deu um dinheiro porque alguém estava precisando que você merece para o céu. Sabe por quê? Porque você pecou contra o Deus Santo e as suas ofensas contra esse Deus Santo fazem de você e de mim merecedores do inferno porque não existe nada que nós pudéssemos fazer para aplacar a ira desse Deus. Porque quanto maior a pessoa a quem ofendemos, maior é a nossa ofensa. Então, somente alguém do tamanho de Deus poderia pagar essa grande dívida. Se eu morresse eternamente, eu não pagaria a minha dívida nem a sua. Tinha que ser alguém do tamanho de Deus. E esse alguém é um que é Deus como pai desde a eternidade. mas tinha que ser homem porque foi o homem quem pecou. E por causa disso Jesus Cristo veio ao mundo e é Deus homem e deu a vida na cruz do seu lugar para que se você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu salvador, você receba o perdão de Deus. Você entenda que Deus é um Deus de amor que te ama tanto, que deu alguém para pagar a dívida por você e que você não conseguia pagar. E a única coisa que ele requer de você é que você se arrependa da vida de pecado que tem vivido, lhe peça perdão e diga Deus, eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus. Eu não posso te agradar, mas ele te agradou no meu lugar. E a Bíblia diz que se você crer nesse Senhor assim, você entendeu essa boa notícia que os anjos, que o anjo deu aos pastores, que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Essa é a melhor de todas as notícias. Essa notícia diz que se você tombar hoje, se você crer em Jesus, você vai para o céu. Agora, se você não crer em Jesus, você vai para o inferno. Ninguém é melhor do que o outro. Todos merecem ir para o inferno, mas só entra no céu aquele que creu que Jesus Cristo é o filho de Deus, que deu a vida na cruz para lhe salvar. Não há outros mediadores. Não adianta nenhuma imagem que deu a vida por você na cruz. Nenhum falso espírito deu a vida por você na cruz. Só quem te salvou foi Jesus. Então, creia nele. E a Bíblia diz que se você crer nele, você será perdoado, você será reconciliado, você será salvo. Você ouvirá Deus dizer no seu tribunal, eu te declaro justo, em nome do meu filho Jesus Cristo. Ah, que notícia maravilhosa. É a notícia do Natal. Louvado seja Deus, por tão grande salvação que nos dá. Amém, meu querido amigo e irmão? Que você seja perdoado por esse Deus, reconciliado com ele, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus e você será perdoado, será justificado, estará salvo, terá paz com Deus e não terá mais angústia no peito e na alma, mas viverá abençoado e feliz na presença do Senhor. Que Deus te visite nessa noite, amém? Que essa melhor de todas as notícias transforme o seu coração e abençoe a sua vida. O Natal é uma bênção, porque ele é a melhor de todas as notícias. Mas o texto continua dizendo para nós que o Natal é uma bênção e ele nos apresenta a bênção do Natal. E o Natal é uma bênção porque nos dá alegria. O Natal é uma bênção porque nos dá alegria. Olhe para o versículo. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui os trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Queridos amigos e irmãos, Deus sabe que no meu peito e no seu, como dizia o grande pensador Pascal, há um vazio do tamanho de Deus. E, portanto, amigo e irmão, ninguém pode preencher esse vazio. Sexo não preenche esse vazio. Dinheiro não preenche esse vazio. Glória não preenche esse vazio. Reconhecimento humano não preenche esse vazio. Todas as pessoas que idolatram o sexo que é bênção de Deus dentro do casamento, amados amigos e irmãos, elas se colocam em idolatria, elas se angustiam. Se alguém idolatra o dinheiro, amado irmão, se perde. Quem idolatra seu próprio nome, sua própria glória, se perde, se entristece, vive deprimido, vive depressão, mas se você, meu amado amigo e irmão, quer ter real alegria, você precisa que Deus preencha o vazio do seu coração, que é do tamanho de Deus. E Deus preencherá esse vazio da sua alma, quando você crer em Jesus e o Espírito Santo vier morar no seu peito, então você terá o que a Bíblia chama de verdadeira alegria. Ora, pois, veja o próprio contexto, nos mostra como essa alegria é intensa. O anjo, amado irmão, depois que dá a notícia aos pastores, olha o que diz o texto que acontece aqui, versículo de número 13, eu vou ler o 13, vocês o 14, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, milhares de os pastores ficaram extasiados, uma grande festa espiritual, milícias celestiais, dando glória a Deus e se alegrando porque Deus se fez homem e veio salvar o seu povo, mas não somente eles, amados amigos e irmãos, os pastores ao virem essa circunstância ficam tão perplexos que procuram um menino, vêm da estrela, visitam, contam a Maria, ela fica perplexa com tudo que ouviu e o versículo 20 diz, como eles estavam, leia o 20 para mim por favor, o que diz o texto, pode ler, eles voltaram glorificando, louvando, eles eram homens desprezados pela sociedade, mas amados por Deus e eles encontraram a real alegria, ah querido amigo e irmão, a nossa alegria não pode estar em dinheiro, você morre e todo o seu dinheiro fica aqui e seu filho ou alguém que vai dar o dinheiro pode acabar com tudo num segundo, ah querido amigo e irmão, nós amamos nossa saúde e temos que cuidar dela, mas um dia a nossa saúde acaba, eu já não tenho mais a mesma saúde do que quando tinha 20 anos, agora chegando perto dos 40, não é mais a mesma coisa, a nossa alegria não pode estar na esposa, a gente ama a esposa e cuida dela e dá a vida por ela, mas a esposa vai pecar e se eu colocar a esposa no lugar de Deus eu vou idolatrar e no dia que ela pecar, eu vou ficar maluco, ela não pode suprir o vazio do meu coração, eu não posso querer fazer dos meus filhos perfeitinhos, porque se eu botar uma pressão neles, no dia em que eles tiraram uma nota ruim na escola, eu vou querer esmagá-los, porque eu acho que sou valoroso pela nota que eles tiram na escola e vou oprimi-los, isso está errado, é idolatria, nós só vamos ter alegria e paz no coração, quando nós entendermos que Deus nos perdoou, Deus nos amou, nós estamos em paz com Ele, nós não temos dívida nenhuma, nós vivemos em alegria na sua presença, ô querido, se você precisa de alegria, diga, ô Jesus, vem morar no meu coração, vem encher minha vida com a tua presença, só Deus pode dar a real alegria e amado irmão, quem crê em Jesus verdadeiramente é feliz, tem alegria, porque tem o próprio Deus morando no seu coração, porque tem paz com Deus, porque, tenha certeza e a promessa do Senhor que disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, se você crer em Jesus, você será uma pessoa abençoada e alegre e mesmo no dia da adversidade, você não vai desesperar nem acabar com a sua vida, porque você tem significado, é amado, Jesus deu a vida por você, se alegre hoje no Senhor, que esse Natal seja um tempo de alegria para você, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de gratidão pela grande salvação que você recebeu, meu querido cristal, que Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, mas o texto continua a dizer para nós, o Natal é uma bênção, porque o Natal é uma bênção, minha querida, porque ele traz a melhor de todas as notícias, porque ele nos traz a verdadeira alegria, mas porque ele revela a fidelidade, o Natal é uma bênção porque ele revela a fidelidade, ele revela a fidelidade de Deus, eu vou ler, amados irmãos, versículo de número 11, depois vocês leem em segunda vez, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor, você meu irmão, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor, pastor, por que o senhor crê na Bíblia? Não foi escrita por homens, lógico que foi, mas a própria Bíblia diz que o Espírito Santo preservou esses homens de ermo, quando eles se escreveram, mas pastor, esse livro antiquado, não é não, todas as profecias que esse livro disse no Antigo Testamento a respeito de Jesus, todas elas se cumpriam, o nosso texto fala de uma delas, o texto diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, onde Davi nasceu, o Salvador que é Cristo, o Senhor, e o profeta Miqueias do capítulo 5, 2, 600 anos antes de Jesus nascer, disse o seguinte, e tu, Efrata, és a menor dentre as principais de Judá, pois de ti virá o guia e o pastor que é te apacentar Iscael, Miqueias profetizou 600 anos antes de Jesus nascer, que ele nasceria em Belém, e por isso Deus moveu César Augusto, maior imperador da humanidade, para fazer um recenseamento, e querido debaixo da autoridade dele, governando a Síria, para que José e Maria salissem da Galiléia, e fossem a Belém, para que o Filho de Deus nascesse lá, para que nós entendêssemos que Deus é um Deus vião, que tudo que ele promete ele cumpre, que a sua palavra Bíblia é digna de confiança, amados irmãos, essa mesma palavra, diz lá, Isaías 7,14, que o Senhor daria um filho para abençoar Israel, e o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco, Jesus é o próprio Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus, em Isaías 9,6, também outra profecia, 700 anos antes de Jesus nascer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus obros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus veio ao mundo para salvar você, querido, e ele tem poder para salvar, uma outra profecia que me impacta muito, irmãos, é aquela cena maravilhosa, em que Isaías conta melhor do que os evangelistas que viram a cena da crucificação, e ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer, ele conta, amados irmãos, que Jesus não era belo aos olhos dos homens, ele diz que Jesus era rejeitado, o Senhor se agradou de moê-lo, e aí então ele diz, amados irmãos, contando da crucificação, ele diz em 53,4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nós vemos a cena, e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o vimos como traspassado, ferido de Deus e abatido, amados irmãos, o texto diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, morrido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ele diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos, e por causa disso nós temos perdão, nesse mesmo capítulo, falando da ressurreição, diz que ele estaria com o rico na sua morte, Jesus foi sepultado no sepulcro de um rico, José de Arimateia, só os ricos tinham sepulcros na pedra, e Jesus foi sepultado daquele sepulcro novo, embalsamado por um dos homens mais ricos de Israel, o texto diz que ele esteve com o rico na sua morte, mas o texto falando da ressurreição, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficaria satisfeito, ele diz com o meu conhecimento, o meu servo justo, com o seu conhecimento, o meu servo justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levou sobre si, e Jesus ressuscitou, irmão, e quando ele olha para todos os salvos do mundo inteiro, ele se alegra, porque você só tem perdão, salvação e vida eterna, porque Jesus morreu na vida de você, tudo o que a Bíblia prometeu, ela cumpriu, esse livro, querido amigo, é muito confiável, e essa Bíblia promete, hoje, que se você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, e crer no que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, a palavra de Deus, diz assim, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, pode olhar que está lá, Jesus Cristo, homem, ele mesmo disse de si, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ele disse, ninguém vai ao Pai, se não por ele, então, se você quer o perdão de pecados, se você quer ter paz com Deus, se você quer ter a certeza da vida eterna, se você quer viver alegre nessa vida, você não tem a vida eterna pelo que faz, porque as nossas obras não podem nos salvar, é só a obra de Cristo que nos salva, e a Bíblia diz que se você crer nessa promessa, você será salvo, você será perdoado, o Natal acontecerá dentro do seu peito, e você entenderá e quererá que Deus é o Deus fiel, e será a pessoa mais abençoada da terra, ó amados amigos e irmãos, temos visto que o Natal é uma bênção, o Natal é uma bênção porque ele revela a melhor de todas as notícias, o Natal é uma bênção porque ele nos traz a maior de todas as alegrias, o Natal é uma bênção porque ele nos revela a grande fidelidade de Deus, então, diante de toda essa cena, eu quero que você pense comigo, imagine você no tribunal de Deus, e agora, imagine que se formou o tribunal de Deus aqui, e você está sentado nesse tribunal, querido amigo, irmão, no banco dos réus, e você já está sendo acusado pela sua própria consciência porque não dá para apagar os pecados da nossa vida, mas se levanta ali, Apolion, o inimigo do povo de Deus, o caluniador, Satanás, o inimigo das nossas almas, e imagine que ele se levante já dizendo uma gargalhada, ah, 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 esse homem diz que te serve, diz que te ama, mas lá no trabalho, ele anda se corrompendo e se envolvendo com coisas erradas, ele diz que é uma benção, que é piedoso, mas está saindo com outra mulher na hora do trabalho, e a esposa dele nem sabe, ah, ele diz que ama o senhor, mas ele só quer agradar os prazeres da carne, ele só pensa em ganhar dinheiro, ele só pensa em passar a perna nos outros, ele diz que te louva, eu não vejo o Deus eterno, como o senhor possa perdoá-lo, lance o inferno, ah, ah, ele está perdido, ele te odeia, é o que ele merece, e de repente você não tem como reputar, pois o seu próprio coração te acusa, e você começa a encolher no banco e dizer, eu estou perdido, eu estou acabado, eu não tenho justiça diante de Deus, mas de repente se levanta naquele tribunal, o grande advogado, o nome dele é Jesus Cristo, filho de Deus, e ele dirige-se então ao grande meritíssimo, ele diz, eterno Deus, a quem eu chamo de pai, grande juiz do universo, é bem verdade que esse homem ou essa mulher são culpados de todas as coisas que o promotor Satanás trouxe como acusação nessa noite, mas Satanás não sabe, eles são culpados de outras coisas, mas porque Satanás não pode ler o que está no coração deles, mas eu sei o que lá passa, e eles merecem sim o inferno a tua ira, mas pai, eu quero dizer ao senhor, que o senhor diz que iria salvar a todos os que me deu, e o senhor disse que todos aqueles que crescem em mim seriam perdoados dos seus pecados, seriam justificados no teu tribunal, seriam salvos, porque eu morri por eles, pois bem pai, eu defendo esse homem agora, eu vesti meu sangue na cruz para apagar o pecado dessa mulher, ele creu em mim, o senhor diz que iria salvá-lo, então Deus é eterno no seu tribunal, diante dessa cena, olha para você, porque você creu no meu filho Jesus Cristo, eu te declaro livre, eu te declaro justo, eu te declaro perdoado, fica livre, em nome do meu filho Jesus Cristo, se você quer receber a sentença do perdão, se arrependa hoje dos seus pecados, e crê em Jesus, e você será justificado no tribunal de Deus, e o seu pecado não te afastará do Senhor, e Satanás não terá nenhum poder de acusação contra a sua vida, e você viverá com Jesus aqui, e no dia final, quando ele vier embora, você o verá face a face, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que esse não seja um mero Natal para você, mas que nesse Natal você se alegre com a melhor de todas as notícias, que nesse Natal a alegria dos céus invada o seu coração, e nesse Natal, que nesse Natal você reconheça que Deus é fiel, e se entregue a Ele, e nunca mais, viva a honra do Senhor, mas viva perdoado e abençoado por Ele, que Deus te visite com salvação, com alegria, com fidelidade, com grande bênção nesse Natal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você, quero convidar toda a igreja a fechar os olhos nesse momento, a baixar a cabeça, se humilhar dentro do Deus eterno. Se você ouviu essa notícia e disse, Deus, o Natal é uma bênção, Deus, eu quero que essa melhor notícia invada meu coração, Deus, eu quero me alegrar no Senhor, quero ser feliz, estou cansado dessa vida triste, de depressão e angústia. Ah, meu querido amigo, meu irmão, se você ouviu essa palavra, diz, Deus, eu confio que tu és fiel, eu quero esse perdão, essa salvação, essa alegria, essa paz. Se você diz, eu creio em Jesus e eu vi Deus batendo o martelo no tribunal te perdoando hoje, se você quer a bênção de Deus para ficar firme e continuar, eu convido você a ficar de fé onde você está, eu quero orar pela sua vida, em nome de Cristo Jesus. Se você diz, eu quero a bênção do Natal para mim, para a minha vida, onde você está, coloque-se de pé, eu quero abraçar você, louvado seja Deus, que Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, bênção maravilhosa, alguém mais que quer essa alegria, que quer essa melhor notícia, que quer essa paz, essa fidelidade, seu coração, por favor, coloque-se de pé, nós queremos abraçar você, louvado seja Deus pela sua vida, que é entregue nas mãos do Senhor nesta noite, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, os irmãos da galeria, as pessoas que nos visitam, louvado seja Deus por você, vamos orar, a Bíblia diz que a alegria nos céus quando um pecador se arrepende, se você se arrependeu hoje, os anjos estão soltando foguete, e Deus se alegra com o que ele está realizando em você, vamos orar, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra pregada aqui, nós te louvamos Deus, porque o evangelho pregado aqui tem dado fruto, há muitos e muitos anos, e hoje Senhor, há pessoas que entendem a bênção do Natal quando ouvem a tua palavra, Deus obrigado por essa notícia tão maravilhosa, e que Jesus veio para nos salvar, e obrigado Deus porque essas pessoas são cheias da alegria do céu, Senhor que a alegria do Espírito Santo invada essas vidas para nunca mais deixar, ó Deus em nome de Jesus Pai, alegria de ser perdoado, e que esses irmãos e irmãs creiam na tua palavra, creiam na promessa do evangelho, creiam que o Senhor é fiel, creiam que o Senhor deu a vida na cruz por eles, e que se eles crerem em ti, a perdão, a alegria, a paz, a bênção na tua presença, Deus, tira todo o peso da culpa dos ombros do teu povo, porque o Senhor já nos justificou pela graça mediante a fé, este teu povo de alegria, e que esse povo entenda que agora o Natal não vai ser somente dia 25 de dezembro, vai ser sim nesse dia, mas nós vamos viver em constante estado de Natal, porque Jesus veio ao nosso coração para nunca mais sair, abençoa teu povo, abençoa essa igreja, abençoa aqueles que creram em Jesus nessa noite, toma-os do teu colo, Deus, que eles possam ser instruídos pelo Senhor, que eles se firmem na tua presença, que eles conheçam o Senhor do Natal, Deus abençoa-os, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, queridos amigos e irmãos.